Eu não solto a mar Cheguei no limite agora a frente Sem prazer, se eu não vou rodar Então você me traz pra escolar Porque nós temos um você não mais Solta a rocha! Se você mora aqui abaixo, a barca não faz E aí? Se você mora aqui abaixo, a barca não faz Nunca mais, nunca mais O pênis da roça Nunca mais 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 Nunca mais